Música Boa noite, o Izon Sungomanga Bombote está a começar mais uma edição do Magazine das Trabalhadoras Gentes Cabindenses. O balanço do ano letivo e os benefícios da alfabetização fazem os destaques de hoje. Fica em nossa companhia e vai conhecer melhor as boas terras do Maiúmba. Caminho da cidade bonita, terra do petróleo, vamos conhecer Simbote. O ano letivo 2010 está na reta final. Os resultados foram bastante positivos. O ano letivo 2010 está com um saldo positivo. O número de alunos no sistema de ensino aumentou e novas salas entraram em funcionamento, o que resultou em bom aproveitamento. A inserção de novos professores no ensino primário, secundário e médio contribuiu para mais a esta hesita. Os professores demonstraram a dedicação, o Zeno, naquilo que é direito, naquilo que é função do próprio professor, naquilo que diz respeito à sua dedicação. Mais de 100 mil alunos foram inseridos em cerca de 260 escolas, do ensino primário à formação média. Para corresponder às expectativas previstas para o próximo ano, o governo local prevê investir na criação de mais estabelecimentos de ensino, para aumentar as salas de aulas já existentes e garantir a todos um ensino e aprendizagem de qualidade. Para o próximo ano, a província de Cabinda vai receber cerca de 30 salas de aulas para o ensino secundário, segundo ciclo, ensino geral. Com esse número de salas de aulas, podemos contar com cerca de 3.600 alunos para os três turnos. Nesta fase de radeira do ano, as praias, largos e outros locais de lazer registam uma enorme afluência de estudantes em busca de um lugar calmo para a preparação dos exames finais. Aqui, nas salas de aulas, os alunos concentravam-se para colocar à prova os conhecimentos adquiridos. As provas finais são cora bem, as provas são sensíveis. Nós esperamos que conseguimos tirar a positiva para podermos passar de classe. No ensino médio, alguns estudantes defendiam os seus trabalhos de fim de curso. Agora estou a me sentir um pouquinho nervosa, mas tenho a certeza que com o apoio de todo mundo que veio cá me assistir, eu vou superar esse médio. O ato de abertura de defesa de teses teve lugar no Instituto Médio de Economia de Cabinda. Todas as escolas, de modo comum, unimos-nos e formamos uma única central da abertura destas provas de aptidão profissional. O lançamento da primeira promoção dos estudantes do curso técnico de publicação social no Instituto Médio Politécnico João Paulo II mereceu amplo destaque. Há muito que o nosso mercado reclamava quadros qualificados a essa matéria, pelo menos ao nível médio, e nós temos o privilégio de o fazer. E vamos tentar mostrar à sociedade o que nós aprendemos como primeiros e também transmitir aos demais que têm como paixão o curso de comunicação social. O programa de alfabetização está a evoluir satisfatoriamente, permitindo que aumente o grupo de jovens e adultos que já sabem ler e escrever. Dona Alfonsina Lando é hoje uma mulher visivelmente alegre. A tristeza do obscurantismo transformou-se na clara evidência do aprendizado. Como muitas outras angolanas, ela esqueceu o passado, ergueu a cabeça e inscreveu-se no programa de alfabetização. Implementado em todo o país em 2007, o programa de alfabetização está a decorrer sem sobressaltos na nossa província. Cerca de 30 mil alfabetizados terminaram com êxito em suas aulas. O programa de alfabetização na província está a decorrer de uma boa forma. Após a conclusão do período de alfabetização, esses alunos são inseridos ao sistema normal de ensino, frequentando-os da terceira classe até poderem concluir a formação académica. Aqui, jovens e adultos encontram a oportunidade para aprender a ler, escrever e ainda aperfeiçoar em conhecimentos de matemática e educação moral e cívica. O programa é extensivo a toda a província. No município Sede e em Cacongu, foram alfabetizados cerca de 6 mil pessoas, mais de 2 mil no Bocosau e mil no Belize. A tarefa de todos nós é consencializar a sociedade sobre a importância de saber ler e escrever sem importar a idade, o sexo e a religião. Para além de contribuir para a erradicação do analfabetismo, o programa está a garantir emprego a cerca de 300 jovens formadoras. O sentimento é positivo, porque é o mesmo sonho de ser alfabetizador, ensinar as pessoas. Agora em paz, este esforço é partilhado por mais de 800 efetivos das Forças Armadas. Vamos todos juntos combater o analfabetismo para criar uma Angola melhor. Na nossa rubrica de hoje, vamos conhecer a história de um poeta bastante promessor. De quem se tratará? Eu sou Alírio da Cruz, de 32 anos de idade, natural de cabinda. dizer que como escritor eu me revejo apenas há um ano após o lançamento da minha primeira obra. Mas como poeta, eu comecei a escrever desde 1997, tudo porque a minha alma sensível de poeta faz-me ter sentimentos tristes e sentimentos alegres. é um dos poucos poetas que temos na nossa praça de cabinda, e poucos poetas porque é um dos que teve a ocasião de publicar a sua obra, que é bem conhecida na nossa província de cabinda. Sanzalas da Alma, do Alírio, não é? Teve grande impacto na medida que expressa questões que têm a ver com a vida do dia a dia, expressa questões que têm a ver com a realidade social da província de cabinda. É um homem exemplar, é um amigo, um companheiro. Como escritor, eu diria que tem vezes que escrever é um bocadinho complicado, mas nós entendemos, eu como mulher entendo, porque é a vocação dele, ele sempre gostou de fazer. As minhas inspirações têm como centro o seu nascimento na minha convivência, e a maior parte dos meus tempos eu gasto ao lado da minha família. Daí que a minha mulher, os meus filhos, são o núcleo de toda a inspiração do Alírio como escritor, como poeta. Termina aqui mais uma edição do seu magazine Simbota. Desejo a todos uma noite feliz. Seu lá no Bombota! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto